27 de maio, dia do profissional liberal, dia de parabenizar os amigos e amigas aqui no Facebook. Faz aniversário hoje, Frank Saboia. Frank Saboia mora em Fortaleza, estudou no colégio Arim de Saca, Cavalcante, estudou no colégio Farias Brito e estuda na FACET, acadêmico de direito e apaixonado pelo direito penal e processo penal. Estagiário na Procuradoria Federal do INSS e na Advocacia Geral da União. Frank Saboia já é uma liderança estudantil, será um grande advogado, fez um evento na FACET, convidou o nosso colega Paulo Quezado, e o Paulo chegou lá e a primeira pessoa que ele perguntou foi com mim. Assim me falou o Paulo Quezado, eu não acredito. Frank, um abraço!